Reggae! Que difícil! O que você está fazendo? O que você ficou? Reggae! Mudeu, olha o cavalo! Tava bagunçando a minha cama, não foi? Não foi Reggae! O que? Meu Deus do céu! Deixa eu ver a tua barriga É tão branco que é rosa! Menino! É tão branco que é rosa! Chega até um cálculo aqui! É tão branco que é rosa! 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 Tá bom! Deixa eu ficar assim só uma vez para me ver! É tão branco que é rosa! É tão branco que é rosa! É tão branco! É tão branco que é rosa! É tão branco que é rosa! É de umaGBol! É tão branco que é rosa! É tão branco que tem rosa! Tchau.